Esse minifilme deu autorização do criador O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição Um ótimo minifilme pra vocês Ah, odeio não conhecer ninguém Não vejo a hora de enxergar Garota, você é louca? Meu desculpas Mal achei aqui, já estou arrumando confusão Agora sim, estou limpinha Por que só comigo? Só mais cinco minutinhos Você aqui? Ora, ora Vê se não é a garota que esbarrou em mim Coincidência Você me parece ser um idiota A sua Tchau, eu tenho mais o que fazer Cara, como isso só acontece comigo? A vista daqui é linda, não é? Sim Acho que começamos com o pé esquerdo Prazer, me chamo Luke Prazer, me chamo Maybe Acho melhor irmos Nossa, ainda bem que chegamos a tempo Prontinho Agora não vai ficar mais com frio Tenho que ir Até logo Hum Como isso aconteceu? Mal conheço o garoto E parece até que estou apaixonada por ele Idiota, idiota Eu sou uma idiota Não estou apaixonada Hum O tempo nos faz pensar Que os momentos que vivemos Passam devagar Faz parecer que tudo em nossa volta é corrido Ou que tudo em nossa volta é infinito Cada vez que nos aproximamos mais Eu fico mais apaixonada por ele Eu queria ficar em casa Hum Me desculpa Me desculpe mesmo Não tem problema Isso acontece Ai, valeu Me chamo Maybe Me chamo Ana Ah, você é minha melhor amiga agora Querendo ou não Se você diz, né? Tenho que ir Me chama no WhatsApp Tá bom Oi Ah, oi Tudo bem Sim E com você? Ah Eu estou ótima O que você acha de marcarmos um encontro? Tô sem compromissos para essa semana Então Pode ser Então fechado Pode ser nas três horas? Pode sim Até lá Até Demorei, mas cheguei Não tem problema Que cara é essa? Sou meu crush mesmo Há quanto tempo vocês se conhecem? Alguns meses Por quê? Desculpa entregar a sua apaixonite Mas ele namora Todas as minhas chances com ele acabaram Mas vamos continuar nossa conversa Tchau Tchau Oi, Maeve Ah, oi Aconteceu algo? Não aconteceu nada Mas eu queria te fazer uma pergunta Você namora? Ah, sim Eu namoro Porém ela está viajando Ela chega de viagem amanhã Ah tá Tudo bem Eu tenho que ir Será que ela gosta de mim? Ah, estou delirando Só pode Oi, Luke Oi, Maeve Queria te perguntar Se você está livre hoje Estou sim Por quê? Ia te chamar Para tomar um sorvete Ok Eu vou poder ir Não se esqueça Que eu também vou, Luke Você é o namorado do Luke? Sou eu, sim Prazer Prazer Tenho que ir Até mais tarde Maybe, o que houve? Sou eu, Ana Sou eu Eu só queria que o Luke me amasse Da mesma forma que eu o amo Será que Eu estou com a pessoa certa? Eu acho que eu não amo eles Como eu deveria Será que Ah, seu idiota Como você não percebeu antes? Cadê a Maeve? Maeve está muito triste Quer ficar um tempo sozinha Por favor, Ana Me fala Ela foi por ali Mas corra Corra antes que seja tarde demais Espero que eles se resolvam Baby, sou eu Sei que eu não quero minha presença Mas Queria que você soubesse Que eu também te amo Espera Luke, como eu não te amar Tantos momentos que passamos juntos Por isso que eu também te... Ah, vocês estão tão bem Outros vídeos daqui do canal Beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí